Tudo certo? Muito bem, a gente quer agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com vocês, de a gente conversar, de a gente tocar a ideia, lembrando sempre que esse espaço é um espaço que tem que ser democrático, que a gente possa estar ouvindo vocês e vocês falando o que vocês pensam, para que a gente possa estregar a nossa relação cada vez mais. Como o Arcelorandio é mediador que alguns pontos já foram discutidos, eu passo então para a aprovação da ata, da reunião anterior, todo mundo já teve acesso, já leram, teremos que ler a ata inteira, como é que está a situação? Foi enviado, Renato? Alguém quer fazer alguma consideração, por favor, esse é o momento. Pelo silêncio, a ata está aprovada na íntegra. A gente passa agora então para as ações do segundo semestre. A gente está procurando calendarizar a Secretaria de Estado da Cultura para que a gente trabalhe com mais tranquilidade, com mais sossego e que vocês possam acompanhar o nosso trabalho. A luta está sendo bastante grande, mas nós temos conseguido bons resultados dentro do que foi solicitado, dentro do que está sendo colocado dentro do plano. Vamos começar então mostrando... O Rogério está aí, não? O que está comandando ali? Aqui não. Ah, está aqui já para mim? Certo. Então vamos lá. A gente vai falar sobre o Profis, começando pelo Profis. O Profis já está na fase agora de captação. É um momento de muita felicidade para todos nós. A gente faz, a partir da semana que vem, uma série de reuniões com a Associação Comercial para explicar para os empresários a captação, como funciona, como eles podem fazer. E dessa maneira a gente vai aproximar o empresariado da nossa lei. A Copel já resolveu as pertenças que ela tinha, ela vai poder ajudar na captação. E com isso a gente ganha um aliado muito importante. Eu não posso garantir, mas acho que 70% dos projetos que foram aprovados vão ser todos captados só pela Copel. Então isso é uma notícia que a gente tem que comemorar, porque vai viabilizar muito os projetos que foram contemplados pela nossa lei. A gente gosta sempre de lembrar que são 174 projetos, 950 atividades culturais, 209 cidades paranaenses atendidas e isso é um motivo de muita satisfação para todos e tem que ser um motivo de orgulho para todos nós. 25 milhões para 2016 e 2017. A tendência é que o Estado melhore a situação financeira. O governador Beto Richa colocou em risco a credibilidade dele, colocou em risco a carreira política dele para essas medidas serem feitas. As medidas foram feitas e o resultado aí. O Paraná hoje é o único Estado da Federação que tem as contas em dia, é o único Estado da Federação que tem recursos para investir. Hoje é o segundo Estado de investimento do Brasil, só perto de São Paulo, mas São Paulo acho que é a parte, São Paulo não faz parte desse país, é um outro país individual. Enfim, a gente sabe disso, então o Paraná está indo muito bem e acredito que dessa maneira a cultura vai ser beneficiada. A gente já está tendo uma série de apoios de várias áreas dentro do governo do Estado. Então a tendência é aumentar esses valores para os próximos anos. Então, por que mais de valor para mim, que eu estou com um pouco de dor de garganta, porque eu vou ficar forçando minha voz a exercer. Obrigado. 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 Bom, gente, o Prêmio Arte Paraná, que vem de encontro ao nosso projeto da escritaria, que é de circulação, de levar, de descentralizar, de levar para as macro-regiões a atividade cultural que é feita no nosso Estado. Então a ideia é circular com espetáculos de circo, dança, música e teatro. A gente vai investir R$ 450 mil para levar quatro espetáculos de circo, quatro espetáculos de dança, oito de música e oito de teatro. Cada selecionado vai realizar oito apresentações e no mínimo quatro macro-regiões do Paraná. Vai ser do dia 28 de outubro até o dia 4 de dezembro. O edital já foi lançado, vai até o dia 26 de setembro. Esse é um projeto bastante interessante. A gente já colocou de novo na lua do ano que vem, para que a gente possa ter essa circulação mais nova pelo Estado. O domingo tem teatro. A gente começou por Curitiba para fazer uma experiência. Já estamos indo para o terceiro domingo. Está indo super bem. É um projeto bastante interessante. que a gente faz as apresentações aos domingos de manhã, no Teatro Zé Maria Santos, para que as crianças que vão assistir, as famílias, se levem um brinquedo para a gente fazer o Natal das Peças Carentes. A gente abriu agora um novo edital para mais cinco peças que serão selecionadas. E esse edital é aberto a todo o Estado do Paraná. O Paraná inteiro está participando. Muita gente mandando inscrição. O que eu preciso muito de vocês é que vocês repercutam essas coisas todas para as cidades de vocês. É o único jeito que a gente tem de atingir, porque a gente manda para a imprensa, a gente manda para a divulgação e, infelizmente, a gente não tem esse respaldo muito forte da comunicação. As apresentações são nos domingos de manhã, pena que a maioria não fique, mas se pudessem ficar, a gente está tendo um vídeo excelente de espetáculos. Nesse primeiro edital foram 15, agora mais cinco espetáculos. Isso é uma vitória que eu considero bastante grande para a arte do Paraná, para os artistas, que é o licenciamento de filmes paranaenses. Era uma demanda muito grande dos produtores de cinema que produzem e não viabilizam a vinculação dos seus trabalhos. Com esse edital, a Secretaria do Estado de Cultura vai pagar esse licenciamento para esses filmes e eles vão ser exibidos pela TV Educativa do Estado do Paraná, pela EAParaná, durante o ano. São 150 mil reais nesse primeiro momento, porque a gente vai fazer essa... Tudo isso, gente, a gente está fazendo dentro de um orçamento que é real e possível dentro do histórico que vem vindo da Secretaria. A gente tem que quebrar esse paradigma e mostrar para o Estado a capacidade nossa de investimento na cultura. Porque, observando de fora, enquanto produtor e tudo mais, a gente não tinha demanda. Ao mesmo tempo que a gente tinha demanda, a gente não se posicionava por essa demanda. E acredito que agora, a gente se posicionando, o plano e o conselho, tendo esse papel de a gente trabalhar em conjunto, eu tenho certeza que a gente vai conseguir aumentar esse nosso orçamento. É a minha esperança. Vamos lá? São 60 filmes selecionados, 40 curta-metragens, 10 lombas e 10 documentários que vão ser selecionados para entrar na grade da programação da EAParaná. O mês da literatura, que a gente inicia agora nesse ano, esse mês a gente abre agora dia 24 de agosto, na próxima quarta-feira. Quarta. Quarta-feira, uma abertura que vai dar uma alegria muito grande para todos nós. A gente vai começar homenageando o Paulo Leminski, vai ser um espetáculo com orquestra sinfônica do Paraná, com canções e poemas do Paulo Leminski, com participação de alguns cantores paranaenses e uma participação especial da Nau Azete, que vem para fazer essa abertura no dia 24 de agosto. No dia, a partir disso também tem a caravana, que nós vamos levar para 25 municípios, 11 escritores eram atos, que vão fazer roda de leitura e bate-papo nesses 25 municípios do Estado do Paraná. Além disso, vai ter uma oficina, algumas oficinas feitas dentro da biblioteca pública, que vai repetidamente o Estado, e no dia 28 de outubro tem o encerramento, com a comemoração dos 80 anos da Academia Paranaense de Letras. A gente quer colocar isso no calendário para que a literatura tenha um espaço mais forte dentro do Estado do Paraná. O mês de outubro, a gente foi procurado pela Companhia dos Palhaços, com esse evento que eu achei bastante interessante, e a gente vai dar um apoio inicial para esse projeto. Esse apoio não envolve custos financeiros, nós não temos recursos, não estava no orçamento. É um festival internacional de palhaços, em que a Secretaria da Cultura vai apoiar, com parceria, com divulgação, vamos apoiar com o Teatro Guaí, enfim. E eu achei super interessante o projeto, vai acontecer em outubro, que é um mês tradicionalmente ligado a coisas de criança, e a gente pode, de repente, nesse mês de outubro, trabalhar com várias ações em todas as áreas da cultura, em todas as áreas do patrimônio, em todas as áreas dos museus, da diversidade, enfim, para que a gente possa ter um mês efetivo para trabalhar a criança com o desenvolvimento. Vamos lá. Oh, meu Deus do céu. Muito bom isso. O próximo assunto é o mês da consciência negra, que nós fizemos ano passado, era um piloto, foi o homem que você fez na Secretaria de Estado, a gente estava entendendo o funcionamento, fizemos um projeto, eu considero até de grande repercussão, porque nunca tinha sido feito no Paraná, mas esse ano a gente começa com esse seminário sobre racismo institucional, a gente vai reunir, a Secretaria do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial, vai ter uma programação especial no Museu Paranaense, com a apresentação da Congarca da Lapa, com o apoio da Prefeitura da Lapa. Enfim, a gente começa a marcar esse mês com um processo de discussão importante sobre o racismo institucional, sobre a igualdade racial e assim por diante. Nós estamos aceitando sugestões para que a gente possa deixar esse mês de novembro ainda mais bonito e mais forte. O mesmo esquema dos museus, das nossas outras unidades, que vão estar envolvidos também no mês da consciência negra. Eu estou numa luta muito grande pelo Fandango e pela cultura caissara. Eu acredito que o Fandango é uma dívida, eu sempre digo que o Paraná tem uma dívida com o Fandango, pelo que ele representa para a história e para a cultura do Estado. A gente, com a parceria com o IFAM e com o Comitê Gestor da Saalogarda do Fandango, lá do Título de Guaraquiçaba, que também vai estar no apoio, nós estamos fazendo três dias de evento com mais de 300 fandangueiros Guaraquiçaba, Morretes, Paranaguá, Parati, Cananeia, Parati e Rio, Cananeia e São Paulo. A gente vai apoiar o material, a criação de material gráfico e a Secretaria está apoiando a estadia de todos os fandangueiros do Paraná. Então, é o momento onde eu estive em Paranaguá conversando com os quatro grupos de fandango de Paranaguá e daquela região toda ali, do Arqueçal e tudo mais. Foi um encontro bem emocionante, o mestre Nemesio estava lá, ele conversou comigo, foi uma experiência para mim muito especial, de poder conversar com o pessoal do Fandango e ver as reais necessidades dele, o que eles realmente precisam e uma das minhas lutas é a casa do Fandango, que eu estou correndo atrás, já temos um terreno, o terreno não foi considerado ideal pelo Conselho do Patrimônio Histórico nosso, acredito que o prefeito se sensibilizou, o prefeito também participou da reunião, para a gente conseguir talvez um outro terreno, para a gente colocar no orçamento para o ano que vem a construção da casa do Fandango, para ser administrado por esses quatro grupos. Enfim, gente, é uma manifestação cultural extremamente importante como apogada e a gente tem que ter essa visão de que, sei lá, desde que, antropologicamente falando, a gente tem essa responsabilidade, que é uma cultura viva, é uma cultura que está ali, porque senão, daqui a pouco ela vira folclore, né? E se virar folclore, a gente não tem como recuperar. Outra ideia nossa, na conversa de ontem, foi trabalhar junto com a Secretaria da Educação no município e no estado, tentando colocar nas escolas o ensino da música do Fandango, das atividades ligadas ao Fandango dentro das escolas, que eu acho que é a saída para a gente aproximar a população, as crianças, motivar as crianças, porque daqui a pouco esses velhos vão embora, vão deixar a gente e não vai ter essa continuidade. Então, a gente vai ter a casa do Fandango, ter esse apoio institucional, se não tiver gente começando a gostar de Fandango desde criança. A viradinha cultural que fizemos nesse ano, no começo do ano, fizemos, começamos por uma cidade só, que foi Matinhos. Tivemos um grande sucesso e conseguimos agora um apoio ainda maior para fazer do dia 7 de janeiro a 5 de fevereiro, mais três cidades, fora Matinhos, mais duas cidades que vão receber a viradinha cultural com atividades culturais, com espetáculos, com palestras, com oficinas, enfim, vão ser 30 espetáculos de teatro, mas esses espetáculos de teatro vão estar contemplando música, vão estar contemplando diversidade, que todos os espetáculos que tiverem essa característica para criança, que possam ser apresentados no litoral, eles vão ser contemplados. Serão 144 oficinas, vamos vender Matinhos e Pontal no litoral e vamos lá para a costa oeste, para Santa Helena, para aquela praia lá em Santa Helena, que eu acho que já merecia uma atividade dessa, a gente teve um apoio bem grande do Detran, que está patrocinando esse evento e a gente vai conseguir fazer durante um mês inteiro uma atividade bastante forte. Esse é um pedido meu, pode deixar no próximo lado, é um pedido, vamos falar já sobre isso? Podemos falar já? Não? É depois? Não? Eu não vou mostrar o funcionamento, mas todo mundo já sabe, né? Agora está na fase final de implantação, a gente acredita que em 30, com 45 dias ele já está funcionando o nosso guia, aquele guia que foi desenvolvido pela CBPAR, já foi feito uma série de ajustes. isso vai ser um ganho gigantesco para todo mundo, porque a gente vai atingir o Estado inteiro, as pessoas vão ter finalmente um lugar para fazer a sua programação cultural, para descobrir o que está acontecendo em cada canto do Estado do Paraná. É claro que as macrolegiões, as cidades, municípios, enfim, vocês todos vão ter que ajudar dentro das suas regiões, para que isso seja abastecido de informações, para que a gente possa fazer um guia bastante útil. A gente hoje fica nas mãos da mídia convencional, tendo que entrar em sites, brigando para o nosso evento aparecer, aí a gente manda a release e o evento não entra, aí você pede, implora, ele está com a gente normalmente muito mal, porque ele se senteu os poderosos. Com isso aqui a gente vai resolver a comunicação dos produtores, dos artistas, com a comunidade, com o público efetivo dos nossos trabalhos. Eu estou acreditando muito nesse produto e acredito que a gente vai conseguir com isso um desenvolvimento mais forte na nossa área cultural. Basicamente são essas as ações. Faltou alguma coisa? Não, né? É, o patrimônio é... Vamos falar agora. O decreto que finalmente a gente conseguiu assinar, instituímos finalmente os nossos bens imateriais, vamos finalmente poder constituir um respeito pela cultura do Paraná, vamos poder comemorar isso de maneira muito forte, porque a gente tem agora o decreto do patrimônio imaterial. imaterial. Foi uma conquista que já estava sendo anunciada, isso já há muitos anos na época, que as pessoas cobravam isso demais e finalmente agora a gente tem esse decreto assinado. E foi, para mim, a surpresa muito mais rápido do que eu esperava. Eu não entendi até hoje porque isso não tinha sido assinado, mas finalmente foi assinado. E agora a gente vai fazer isso valer e claro que o Conselho tem um papel importantíssimo nesse posicionamento, nessa cobrança e eu reforço o papel do Conselho, reforço o papel de vocês, para a gente estar próximo, para a gente conversar mais e estreitar essa relação. Bom, basicamente é isso dos nossos projetos. Eu gostaria de saber se alguém quer comentar alguma coisa, só uma breve apresentação, que a pauta é meio longa, então quem quiser falar sobre o que foi apresentado está à disposição. Oi, Bé. Eu só queria comentar que está acontecendo um GT bem bacana no Museu Paranaense, que estão reformulando todinha o acervo, abriram um GT de culturas negras, principalmente culturas negras no Paraná, e está aberto para quem quiser participar. Tem várias pessoas de vários setores, tem pessoal da universidade, tem sociedade civil também, tem pessoal de vários estudos, de vários lugares, e estão revendo todinho o acervo do Museu Paranaense. Então eu queria fazer um convite também, eu posso depois disponibilizar um e-mail onde a gente está concentrando, para quem quiser participar. As reuniões estão sendo mensais, além da leitura de alguns textos e da colocação de contribuição de pesquisas que estão acontecendo por fora, meio que está convergendo, assim, através do GT, está sendo reescrita a história da comunidade negras do Paraná, através do museu. Maravilha. Eu tenho interesse. Depois, então, a Brenda disponibiliza um e-mail, você disponibiliza um e-mail para ela, para que a gente possa, ela possa enviar. Vamos ter que falar sobre as sessões do Teatro do Aida, da Versa Sinfônica, vocês devem ter que saber o que está acontecendo. A gente não foi pego de surpresa, tá? Quero deixar claro isso, em 2003, o governador, então, Roberto Requião, ele criou esses 81 cargos e foi alertado, na época, por pessoas que a gente conhece, que disseram para ele que era ilegal, que ele não podia fazer isso, e que era inconstitucional. Ele respondeu com as seguintes palavras, eu não tenho nada a ver com isso, o próximo governador que se expoda, foi isso que ele falou. Não foi com essas palavras tão delicadas que eu falei agora. E, dessa maneira, isso foi passando de governador para governador, enfim, até a hora que o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, se impulsionou por ser realmente um fato inconstitucional e ilegal. Isso não era no meu colo. A bomba veio cair no meu colo. E foi o que eu falei, eu me deixei a fazer todo o povo, eu comecei minha carreira no Teatro Guaíra há 37 anos atrás, eu tinha 15 anos de idade, e talvez Deus escreva certo, por minhas tortas, porque caiu na minha mão para eu resolver esse problema. Eu estava no meu período de 15, 23 dias de férias, quando aconteceu tudo isso, eu voltei antes, tive que encerrar meu período de férias antes para tentar resolver o que estava acontecendo, mas eu garanto para vocês que está tudo encaminhado, no momento em que eu passei na semana retrasada, dois, três dias, dentro do Palácio do Governo, conversando com o governador, com o secretário-chefe da Casa Civil, o Rossoni, que me surpreendeu muito, o Rossoni se transformou um aliado nosso na cultura, de forma até surpreendente, porque a gente vê a pessoa, eu conhecia ele também pessoalmente, ele foi muito aliado da gente, foi muito aliado do balé e tal, o peça-sinfônico, junto com ele, o governador-geral Gustavo, Paulo Rosso, enfim, a gente acabou criando uma tropa de apoio para a cultura que a gente não tinha até então. E com isso, o governador mandou liberar os recursos para a criação do serviço social autônomo, o dinheiro já foi liberado, vamos poder implantar o serviço social autônomo, estamos agora numa segunda fase, que é a seguinte, o TJ, ele provavelmente vai dar até o dia 31 de dezembro para que o Estado implante e contrate os bailarinos e os músicos dentro dessa nova forma de contratação, que é o SSA. A gente já está com tudo encaminhado, nós temos uma reunião agora, eu tive uma reunião ontem, ontem, anteontem, lá no Ministério Público, com o promotor, ele pediu explicações, eu expliquei todo o processo, como é que estava indo, junto comigo estava o procurador, o general do Estado, foi tudo maravilhosamente bem, eu consegui uma coisa que eu considero inédita, na próxima semana, o promotor, o doutor Rocha, vai comigo, no Teatro Bahia, eu vou mostrar para ele as funções, porque o que ele está pegando agora? Eles estão perguntando, para que serve um chefe de iluminação, porque eles não sabem o que é isso, eles não têm direito de saber, então eu convidei ele para ir junto com o promotor, eles vão no Teatro Bahia comigo, porque como eu falei, eu fui criado lá dentro, eu conheço aquele Teatro Bahia com nós, vendados, eu levo eles em todos os setores, eu vou mostrar como é que funciona, cada setor do Teatro Bahia, para justificar os carros, que a Mônica, a Alicói e o Cleverson, pediram para serem criados, então está tudo encaminhado, o que vai pegar para o orçamento de 2017, é o valor de salário de músicos e bailarinos, por quê? Porque o Estado passa por ajustes, todos os Estados do Brasil passam por ajustes, e o valor de salário que eles estão propondo, eles que eu digo é a Secretaria da Fazenda, é um valor que está abaixo do que o mercado brasileiro paga, mas não está abaixo do que o governo do Estado paga para os funcionários, então é um impasse que a gente vai ter que resolver, e eu acredito que nós vamos resolver, porque o governador está pretendendo manter tudo que os bailarinos e os músicos já estão no Estado, então está nesse momento, acredito que as notícias não são ruins, são boas, a gente está lutando 24 horas por isso, já não dormi, agora já durmo, já consigo botar a cabeça no trânsito, sendo mais tranquilo, então o caminho é esse, quem quiser perguntar alguma coisa também por as posições. Diga, senhor Valeray. Oi, na verdade eu pedi essa pauta em função da gravidade da situação que estava cada vez mais se abrumando, até porque havia várias informações enquanto você estava fora, e a gente não tinha a certeza exatamente do que estava acontecendo nos bastidores, e o que acontece na verdade, eu queria inclusive compartilhar aqui com o Conselho, até o porquê que nós chegamos a essa situação, embora tenha estourado, como ele disse, no colo do secretário hoje, esse problema já vem há muito tempo, e o análise que eu faço é que, na grande maioria dos governos, eles fazem projetos provisórios, que acabam ficando permanentes. E a visão é exatamente essa, que se ganha o próximo governo. Então, nós já temos um problema sério dentro do teatro, que a gente já ficou super engessado para contratações, quando o teatro mudou de regime de seletista para estamputado, sendo que a última audição pública pelo balé todo foi em 94, a orquestra em 96, de lá para cá, todos os cargos, todos os bailarinos e músicos que acabaram saindo, foram estidos os cargos. E com isso, o governo, na época, começou a fazer contratações, que a princípio poderia ser só três meses, aí seis meses, aí aconteceu que a gente estava contratado há dez anos, que já era inconstitucional, porque ele cria um vínculo em empregatícios, porque é contrato em cima de contrato. Para resolver a situação, criou-se o cargo de natureza artística, que são os comissionados, que não cabe dentro da Constituição, porque os cargos de natureza em comissão são cargos de confiança do governo, e servem geralmente para a área administrativa. E aí que pegou. Por uma birra, embora sendo inconstitucional, a birra que houve entre o advogado Cid Campello e Conriqueão, estourou isso agora. Que, na verdade, já tinha estourado há muito tempo. E cada governo que entrou foi empurrando para que o outro governo resolvesse. Então, de um lado, eu tenho certeza absoluta que a orquestra, o balé, e estou falando por eles, eles ficaram super felizes de ter uma pessoa que é técnica, conhecedora, e que vivenciou todos os processos artísticos dentro do IPA, e que hoje, o nosso secretário, com certeza, ia abraçar essa causa. Até porque também não tinha, não podia ser diferente. Então, a gente está bem feliz por isso. Mas, esse problema, uma hora, estourou e estourou agora. E o problema que está pegando é que a proposta, você já deve estar sabendo, a proposta que foi feita é que, assim, o balé e orquestra não acabam. mas, vocês vão ter que, se quiserem continuar, receber X. Dentro de um Y que já recebiam, que já recebem há mais de 10 anos. Trocando com miúdos. O balé tem um salário hoje de R$3,800, a secretaria da Fazenda cresceu R$2,300. Então, é inconcebível, no sentido de que você já tem uma história de trabalho, de vida, de gastos, etc., e você reduzir. Então, já vira inconstitucional por si só, você reduzir salário. Então, acho que, a partir da... Nesse caso, Vandering, infelizmente, não. A Fazenda, eles são muito espertos. O secretário não é fácil. É uma luta diária de todos os secretários com ele. Sim. Acontece o seguinte, na tabela do Sindicato dos Artistas, e se a gente tem que conversar futuramente sobre isso, está lá o valor de R$2 mil. E se você cair, né? É, mas está lá. Então, o que eles alegam? Ah, não, vai ter um novo curso, vai ter uma nova audição. É uma outra realidade, é um outro começo. Então, eu não estou defendendo, eu estou dizendo que é isso que eles alegavam. E o governador, nesse dia, bateu na mesa e falou assim, eu não admito que se diminua salário. Então, a gente tem um aliado, forte é um governador. Mas, repito, o Estado passa por nós hoje. Eu só estou trazendo isso para a plenária, para o conhecimento, até porque, nesse momento da discussão, o que se não está levando em consideração, exatamente, a experiência e o tempo que as pessoas já estão trabalhando dentro do Estado. Então, quer dizer, para início de carreira, até entendo, a pessoa entrou, saiu da faculdade, fez o curso, e entrou no trabalho. Mas não vamos considerar isso. Não vai reduzir o salário. Não vamos deixar isso acontecer. Ótimo. Não, a gente fica feliz, viu, Fianne? E vamos ver se a gente consegue. E eu acho que também a plenária, os nossos colegas, podem ajudar, porque, na verdade, nós temos muitos contatos. Acho que cada um aqui tem seus contatos políticos, que é esse o momento de a gente começar a cutucá-los. Com certeza, isso vai também para a Assembleia. E a gente vai precisar dessa força, política, mas a gente já está. Eu tive com o Romanelli também, não sei se vocês acompanham o meu trabalho pelo Facebook, mas eu tive com o Romanelli falando sobre isso. Eu tive com ele para falar especificamente do Teatro do Guaíra, que está todo mundo sabendo, está todo mundo preparado, está todo mundo se armando contra a fazenda. Só quero deixar claro que eles fazem o trabalho deles. estou dizendo que eles estão errados, não, eles estão fazendo o trabalho, mas depois eu mostro. Nós sabemos que o lutado é o nosso, e eu vou lutar até o fim. E outra coisa também que está pegando, que você não citou, é que os bailarinos que já estão, por exemplo, o maior contingente são bailarinos, eles vão ter que fazer um outro curso, uma outra audição. E nós estamos buscando juridicamente alguma forma que esses bailarinos que já estão com a gente há tantos anos, eles cheguem no momento de um teste, eles devem ser um percentual, um ponto a mais, para que eles possam ter o privilégio sobre os outros que vão vir depois. Não sabemos se isso é legal, tanto que o jurídico está analisando se pode ser feito isso. Eu acho que sim, até porque, na verdade, tem vários parâmetros, né? Tem vários parâmetros que tiram. Seu menos é legal assim. É legal assim. É super legal. É uma prova de título, não é? É uma prova de título, exatamente. É uma prova de título e qualidades também. E o repertório, conhecimento de repertório, etc. Então, eu acho que são as mulheres que ajudam. Bom, quero dizer que a luta não acabou. Nós estamos no meio dessa... Perdemos algumas batalhas no mundo, mas agora está ganhando todas. Eu espero que, ao final, a gente virá parte dessa história ou que seja uma coisa melhor para o Thiago de Coelho. Dentro da sequência aqui, você fala sobre análise das propagandas oficiais para dar prioridade aos artistas paranaenses. Isso é uma briga nossa já de muitos anos, né? e eu já me dispus com o antigo secretário de comunicação sobre esse assunto exatamente por causa do primeiro comercial do Nota Paraná que colocaram o cara de fora e aí me respondeu assim que eu não tinha nada a ver com isso, que o governo contrata quem quiser. Não é a posição do governo, é a posição do secretário. então assim, eu acho que a gente tem o direito de pedir isso, eu acho que esse conselho pode sair daqui um documento oficial para mim ou para o secretário de comunicação, Márcio Villela, solicitando, a gente não pode exigir, a gente pode solicitar que os artistas paranaenses tenham prioridade para a gravação de comerciais, áudios, etc, etc, e toda a campanha que é feita pelo governo do Estado. Eu acho isso uma indicação mais que justa. Eu sou... E a gente tinha que passar isso para o município, para os municípios todos do Paraná. E os sindicatos artistas tinham que se posicionar inclusive, e esse conselho acho que tem poder sobre isso, de definir pisos de cachês para atores profissionais e vetar, inclusive atores amadores de gravar em comerciais. Então, isso é uma discussão boa para a área de teatro, para a área de cinema, para que a gente possa avançar na questão trabalhista. Ele foge um pouco da nossa... Eu, enquanto secretário do Estado. Mas quer falar, André, mais sobre isso? Eu quero tocar um pouquinho mais aí, adiante, que é o seguinte. o Estado é o pagador e o Estado vai ter, terceiriza esse serviço para as produtoras. Eu acho que deveria ter um trabalho aí exatamente nas produtoras com relação a PISA, etc. e na profissionalização também. Porque o que eu vi, e foi por isso que a gente chamou a atenção também pela primeira propaganda, e eu vi vários colegas que estavam lá na propaganda e quando eles me falaram quanto ganharam e quanto o Henrique Castelli ganhou, eu fiquei abismado. E não é só por isso, mas eu acho que essa briga nossa realmente é de muitos anos, mas eu acho que tem que começar a exigir das produtoras que o Estado contrata, porque teve agora vários testes desse novo comercial para bailarinos e era uma coisa assim, berrante a diferença de salário, de salário de cachê que se pagou para quem aparecia um take a mais no vídeo e quem estava do lado. então, quer dizer, se é um cachê padrão que se estabeleça aí um valor para o Estado, mas que não seja tão dispare, porque na verdade todos nós somos profissionais, mesmo que você tenha um ator menos ou mais experiente, ele é um ator profissional assim como o bailarino que tem experiência igual, então, não dá para fazer uma descrição discrepância tão grande em relação a valor que se paga. Isso aí, às vezes o Estado nem fica sabendo o que são as próprias produtoras que fazem. Nunca, né? Então, acho que o importante é a gente se posicionar no mercado. Eu acho que isso é extremamente importante falar com os sindicatos dos artistas, que, aliás, é uma luta que os sindicatos têm que ter tido há muito tempo e não têm tido essa luta, e de bater na mesa e dizer, não, nós temos que ser respeitados. Os artistas, aliás, hoje é um dia ótimo para discutir isso, porque hoje é um dia do artista de teatro, né? Então, a gente tem uma pauta forte aqui, você pode puxar esse assunto lá com o sindicato. Conte comigo, claro, obviamente, qual foi. Já falei sobre o teatro aí, já acabou o assunto de vocês. Infelizmente, acabou. Pode ser bacana. O meu direito é aqui para passar depois o que eu falar. É verdade, falamos já, sim. Já? Estava marcado aqui quatro... Não, estava marcado... Treze e meia. Treze e meia. E aí, vocês chegaram antes do horário. Aqui mudou toda a programação aqui. Viu o que você fez? Mandelé, eu queria comentar sobre o que você falou. Tem um... Sobre a questão dos comerciais, há alguns anos, quando eu morava aqui e participava, gravava comerciais, eu fiquei sabendo que muitas produtoras de São Paulo, do Rio de Janeiro, vinham gravar em Curitiba porque... Exatamente por causa disso, porque o nosso cachê aqui era menor do que das outras capitais. Então, para eles, ficava muito barato trazer o equipamento, gravar com figurantes, com bailarinos, com artistas aqui e trazer só o artista principal lá do comercial para gravar. Então, assim, isso já acontece há vários anos no mercado privado e eu acho que é só uma extensão. sobre esse assunto eu acho importante fazer algumas colocações porque, inclusive, a gente vivencia no dia a dia nessa produção desses materiais, não especificamente materiais de governo ou de município, mas, em geral, a gente tem informação sobre isso. Só falando mais a respeito da questão dos atores, é importante eu enfisar que realmente existe uma falta de ação do sindicato, dos atores do Paraná. Eles não têm um sindicato patronal que represente, ou seja, um sindicato dos profissionais não tem com quem negociar uma tabela, isso sem ter uma discussão, sem ter um diálogo, sem ter um embate. Você não vai conseguir medir o que funciona para o mercado e o que funciona para os atores. Só para explicar, o CEPED, que é o sindicato patronal, que eu fui presidente durante oito anos, depois que eu saí, infelizmente, não foi mais para frente. Acabou o sindicato. 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 Justamente por isso, não existe a atualização do que deveria acontecer, que seriam as convenções coletivas de trabalho, que estipulariam uma tabela de piso salarial realmente para quem está começando. Mas, de fato, o que acontece no mercado hoje, os atores de Curitiba, isso eu digo porque eu tenho trazido muitos filmes de São Paulo para ser feitos aqui em Curitiba. Muitos orçamentos eu tenho perdido para outros estados, inclusive para São Paulo, porque os nossos valores de atores em Curitiba estão muito altos. Isso a gente perde para Santa Catarina, perde para Porto Alegre, está perdendo para São Paulo. Houve, nos últimos anos, um acordo entre as agências de modelos e atores e eles estipularam algumas tabelas e o ator que não cumpria aquela tabela ele sai da agência. Isso fez com que onerasse bastante esses valores dos atores aqui. Então, existem algumas desinformações nesse sentido, também por falta da operação do sindicato, não tem essa atuação, ninguém fica sabendo desse assunto. E as agências acabam fazendo o que querem e a gente tem perdido muitos trabalhos no Paraná porque os valores de atores estão muito altos. Recentemente, a gente fez uma discussão muito grande proposta entre o CIAPAR e o Sindicine aqui no Paraná, que a gente fez com os técnicos de cinema e pela primeira vez a gente conseguiu colocar sentados na mesma plenária todas as produtoras de Curitiba e muitos dos técnicos que trabalham para eles. E a gente vem desenvolvendo esse assunto para discutir efetivamente quais são os passos que a gente tem que dar para ter uma evolução desse mercado. Então, é um começo, foi a primeira vez que a gente teve uma reunião. O Ministério Público está se questionando em relação às contratações como o secretário falou. A gente hoje contrata técnicos sem registro profissional, eles não têm DRT, e a gente ainda contrata técnicos exigindo nota fiscal deles, coisa que o Estado também aceita no seu edital. Isso é uma distorção do arbitrário. A lei do artista técnico em espetáculos diz que ele tem que se contratar de forma de contrato, com o contrato padrão. E o Estado acaba aceitando que o município e todos os editais acabam aceitando na prestação de conta nota fiscal. Ou seja, a gente precisa rever esse modelo. O Ministério Público já está cobrando isso das produtoras e acredito que a gente tem que ver isso também para os nossos editais. Essa é uma discussão que tem que ser bem ampla, bem madura para a gente poder evoluir nesse sentido. Obrigado. Só pegar o francho ali. Eu acho que o conselho devia ser bem endurecer esse discurso com a Secretaria de Comunicação. Porque acontece, eles se fazem de bobos, na verdade. Acho que no fundo eles sabem que isso vai dar, vai abrir uma brecha muito grande para discutir. Porque não é justo. E isso eu estou brigando e estou abrindo a responsabilidade dessa pauta exatamente porque as coisas que eu vi, presenciei e me posicionaram é um desrespeito total para os artistas, tanto atores profissionais como atores amadores, bailarinos profissionais, bailarinos amadores. Então, é uma defesa da profissão. Então, isso é muito importante a gente está lembrando sempre que pode até se pensar que seja reserva de mercado, mas se a gente não se valoriza na nossa casa, se o governo não nos valoriza, quem vai valorizar? Então, é por isso que a gente está sempre se posicionando. E nós temos atores, atores, bailarinos, atrizes fantásticos aqui no nosso estado que podem muito bem cumprir qualquer tipo de função, papel, personagem, deitar, ensinar, tudo o que quiser. Mas nós não precisamos, muito pelo contrário, nós estamos exportando bailarinos, atores, atrizes para fora. Bom, é isso. Mas eu acho que pode sair um documento aqui dessa reunião de hoje oficial para a comunicação social do estado dizendo a preocupação dos artistas e desse conselho sobre esse assunto. Eu acho que é uma primeira... Porque se o estado se posiciona com a turdutora que os artistas têm que separar, mas antes as estruturas que foram contratadas vão ter que cumprir, ponto. Eu acho que esse documento a gente pode... Né, Wanderlei, você puder elaborar esse documento de conselho? Com certeza. Até pegar a dica, né? Porque ele colocou aqui uma coisa bacana, já colocar no edital. Já coloca no edital, já amarra de uma vez por todas. Em vez de que alguém fica lá cobrando, já coloca no edital. Claro. Eu acho que isso é possível colocar. Bom, outro assunto que não está na pauta o professor levantar e a fomento... Oi, querida. Eu fiquei preocupada com a última frase. Eu acho que existe... O microfone, professor. Sempre. É que eu falo alto, então se tudo não se... Então, eu fiquei preocupada pelo seguinte, eu entendo e concordo da importância de priorizar o artista, seja teatro, seja paranaense. Aliás, até já levantaríamos um problema. O que é paranaense? Não é quem nasce no Paraná. É quem produz no Paraná, atua no Paraná, etc. Mas eu acho que é complicado também você fechar em termos de... Tem que ser paranaense. Acho que isso aí teria um problema sério. eu penso até que é inconstitucional isso. Priorizar. Priorizar, sim. É priorizar, sim. Mais um ponto para ser discutido num grupo de pessoas depois de terminar essa reunião. Desculpa. Será que, na verdade, quando você faz um... um edital, uma contratação sem citação, você tem que justificar várias coisas dizendo que aquela pessoa é adotar, eu só vendo lá o que você não encontra no mercado. Talvez, se partir desse princípio dessa linha de raciocínio, talvez seja o caminho. até porque esse problema a gente enfrenta não só como artista, mas também quem atua no entorno. Por exemplo, minha área é artes visuais. Um curador de artes visuais em Curitiba é contratado pelos museus, etc., ele ganha infinitamente muito menos do que o de São Paulo, do Rio, da Bahia, etc. Então, tem isso também dos profissionais que atuam no entorno do próprio artista, das produções, etc. Que é o mesmo problema. Só completando, eu acho que a gente tem que se preparar realmente para essa questão de reserva do mercado porque ela é totalmente inconstitucional. Existem casos e casos. Eu defendo muito a utilização tanto dos nossos técnicos cinematográficos aqui no estado, tanto dos atores e dos diretores, mas eu acredito também que a gente tem que ganhar isso por mérito, por competência, por qualidade. Tem alguns comerciais que eu fiz de veiculação nacional e até internacional. A gente utilizou bailarinos do Guaíra em férias, bailarinos que já foram do Guaíra, pessoas que foram treinadas fora do expediente do Guaíra, filmaram no final de semana, mais tarde não permitiram mais porque em contrato de futuro eles não podiam mais fazer outros trabalhos, só podiam trabalhar lá. Mas a gente sempre tentou privilegiar o Júlio Coriógrafo que já fez esse trabalho para nós. Ou seja, se a gente puder contar com os profissionais politibanos e paranenses, é melhor. não é porque é mais barato. Mas trazer gente de fora muitas vezes também representa uma referência melhor para o nosso profissional local. Eu trazer alguma, ela vem, trazer alguém, um ator de grande porte para um trabalho, eu estou também melhorando os meus atores locais que têm acesso ou que estão no mesmo comercial. Acho que isso tudo precisa ser visto de uma forma inteligente, não com uma reserva simples que vai engessar outras qualidades que a gente tem também trazendo gente de fora. mas isso precisa ser mais discutido nos sindicatos, nas associações. Tem que amadurecer esse pensamento. E não só colocar, fixar, não, agora põe em edital que não dá para trazer gente de fora. Então a gente vai estar perdendo muito com isso. Os nossos curtas, os nossos longas pagos por dinheiro de edital, se tiverem esse limite, essa restrição, a gente vai perder muito na qualidade dos nossos materiais audiovisuais. Então a gente precisa pensar isso tudo, proteger, mas acho que a gente protege melhorando as nossas relações e não criando barreiras para elas. Muito bem, por isso que na discussão a gente começa a descobrir certos meandros. Eu gostaria agora de passar para o Flauzino, que vai falar sobre a educação de obras literárias paranaenses, também basicamente entra na mesma seara. Por favor. Meu nome é Flauzino, senhor de Maringá. Então, bem recentemente um deputado estadual teve uma ideia muito boa que era exigir que as universidades estaduais cobrassem como obras literárias pro vestibular de autores paranaenses. o único problema que aconteceu de não ter avançado, que se transformasse talvez até em lei, é que ele definiu como autor paranaense os únicos que foi pertencer essa academia paranaense de letras. E não passou... Aliás, detalhe, a academia mesmo foi contra eles. A própria academia foi contra eles. Exatamente. Então, e hoje lá em Maringá a gente está tendo uma boa safra de autores. Eu começo falando aqui do Oscar Nakazato, que ele ganhou o peito do Javuti, em 2012. E até hoje a gente não tem essa coragem de colocar ele em seu favor. O Oscar é uma narrativa ótima, escreve muito bem o Nakazato. E está vindo um próximo livro, né? Ele... Talvez saia pela companhia das leitras. É interessante isso. E o...